De manhã, né, o cara faz o caixa todo dia, de manhã, achou? Você vai dar pra tia isso? Ela vem, com os bolsos assim, aí você vai saber que tem mais. Dá um tchau pra tia. Faz assim, tchau. Não vai me dar tchau? Tá com vergonha? Mãe, eu vou lá no colar aí com os cabulinhos.